Olá, hoje o nosso assunto é imunoterapia no tratamento do câncer. A imunoterapia é um outro tipo de tratamento do câncer que existe entre nós desde 2010, que utiliza o nosso sistema imune, quer seja através de medicamentos injetados, quer seja através do próprio sistema imune, para tratar o câncer. Existem vários tipos de imunoterapia e eles podem ser combinados com quimioterapia, eles podem ser combinados com radioterapia e eles podem ser combinados, inclusive, com outros medicamentos imunoterapia. O nosso sistema imunológico é um sistema bastante complexo e ele utiliza proteínas do nosso corpo, corpo, órgãos do nosso corpo, para de alguma forma combater, quer seja uma infecção ou mesmo um tumor. É muito importante que o paciente oncológico converse com seu médico para saber, primeiro, se o tratamento imunoterápico tem indicação no seu caso. em caso de ter indicação, qual o objetivo, se é uma remissão parcial, se esse tumor será controlado parcialmente ou até uma remissão completa. Ele pode tratar doenças localizadas, ele pode tratar doenças mais avançadas e mesmo doenças metastáticas. Existem, como já mencionei, vários tipos de imunoterápicos para os vários tipos de tumores que nós podemos tratar. O mecanismo de ação é muito variável. Por exemplo, nós temos os anticorpos monoclonais, que são anticorpos produzidos em laboratório, que são injetados no nosso corpo e vão procurar, vamos dizer assim, as células tumorais, os seus antígenos e tentar diminuir a ação da célula, realmente impedir que ela se desenvolva ou mesmo matá-la. Então, para cada tipo de tumor pode existir uma combinação. E é importante, então, que se converse com seu médico para saber da indicação precisa. Também é importante essa conversa porque os imunoterápicos, embora tenham menos efeitos colaterais do que a quimioterapia, eles podem, mesmo assim, ter efeitos colaterais. Os anticorpos monoclonais, como eu disse, eles podem, através da corrente sanguínea, eles podem localizar, através dos seus marcadores, os antígenos da célula tumoral. Existe um outro tipo de anticorpos monoclonais, que são chamados os inibidores de imunoscheckpoints. São inibidores de alguns pontos de verificação, que normalmente ficam desativados no nosso organismo, para evitar que as nossas células normais sejam atingidas pelo sistema imune. Mas quando você inibe esses checkpoints, esses pontos de verificação, com a finalidade de destruir um tumor, então eles passam a ser ativos e vão, então, tentar, de alguma forma, atingir a célula tumoral. Podemos citar, neste caso, exemplos como avelumabe, como duvalumabe, atezolizumabe, ipilimumabe, peibrolizumabe. São medicamentos bastante utilizados em todo o mundo, com bastante sucesso, e hoje já são feitos de forma até adjuvante, profilática, no caso do câncer do pulmão, no caso do câncer da mama, por exemplo. Então, é muito importante que vocês saibam que esses medicamentos já se encontram disponíveis no Brasil, se encontram disponíveis aqui na nossa cidade, em Campinas, lá no Alcocampio, e que basta uma conversa com o seu médico para saber da indicação da imunoterapia oncológica, no seu caso. Ficamos à disposição de todos vocês e voltaremos, em breve, com o mesmo assunto, para tumores mais específicos. Essa foi uma informação geral sobre o significado e a importância da imunoterapia oncológica. Muito obrigado.